Cenórias e cenórias, hoje estamos aqui com o meu amigo Crei Crei Jeitei Sou eu isso aí? É Oi galera, tudo bem? Bom Esse é o Crei Crei E o Cro-Cro-Cro-Cro-Gerjó Esse é o Genilso E hoje estamos num jogo que não faz nenhum sentido, não faz o menor sentido Onde animais muito doidos existem nesse jogo E cadeias alimentares E é isso E subjugar o inimigo Não entendi, aí eu estou preocupado Este sou eu Você é quem? Quem sou eu? Com a minha graça Estou indo de longe Com o meu amor Não estou achando não Cadê tu, Genilso? Estou indo para tu Mas é o que? É hipopótamo? Sou eu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Genilso Genilso É você É você É você É você Galera, estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Por favor, alguém canta a música do Moto Moto Lembra que a Glória está aqui Ele vai chegar Chega o Moto Moto Todo musculoso Vai vir dali Vai para lá Vai para lá Vai para lá Tem que cantar vindo para cá Tem que cantar nessa direção Qual que é o refrãozinho da música para eu lembrar? Ai, eu não lembro do refrão, velho Qual o refrãozinho da música para ele cantar vindo na minha direção, velho? Eu gosto assim Eu só sei que eu gosto assim Eita, que está chegando Não, velho Eu preciso dessa cena, Genilso Não tem como não Eu preciso dessa cena Eu preciso que faça essa cena Como é o nome da aí, papo, também? Eita, Glória Glória É só digitar Moto Moto Eu gosto assim Sei lá Qual que é o nome? Qual que é o nome, velho? Das bem cheiudas Das bem chanchudas Das rechanchudas Das rechanchudas Você tem que vir de lá, lá Mano, eu não sei o que está acontecendo comigo, velho Você tem que vir de lá? Eu não sei o que está voando Cadê tu? Genilso? Eu caí Dá para entrar de novo? Não, começou a luta já Ah, então sai Vamos sair, peraí Pera, pera, pera Por favor Eu só quero saber Você quer ser sedu? Já saí, já saí Tem que estar no América 3 Entra no América 3 Vai Eu estou aqui Eu preciso dessa cena Eu preciso saber da letra Eu preciso saber da letra Para poder vir Eu gosto Eu gosto Mais é da chei 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 Cheian Entenderam? Pô, começou, hein? Quem ensina? Você tá pegando a minha bunda já, metendo a boca? Pô, galera, é meu passarinho que não voa. Ah, João, eu e o Janinho são esses hipopótamos aqui. Eu não vou, não, mano. Como é que eu vou brigar com vocês, véi? Como é que eu passarinho que não voa? Exatamente, João. Como é que você briga comigo? Entra aqui, pô. Aqui, ó. Tô brincando sem voar. Vem cá, João. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui. Tá vendo o som, véi? Não, tá vendo o som, véi? Entra aqui... Do filme Rio, ó. Tã, tã, tã. Tamba Samba Brasil, amba Samba Brasil. Ô Gênis morreu. Sai voando. Gênis morreu. Comida, ó. Comida. Comida, ó. Olha só! Muito julgado, velho. João, você tá me comendo? Você tá bicando aí, olha... Eu? Não. Olha isso, véi. Tô tentando botar a cabeça de início aqui dentro da minha boca. Será que cabe? Só um pouquinho mais para lá Hum, delí toim. Pô, como é que você come um mamute desse? Popota, sou popota. Tenta pousar aqui dentro da minha boca, João. Vem cá. Vem cá, João. Pousa aqui dentro. Eu não, tem noção, velho. João, vem cá, vem cá. Pra ver as caras. Você promete no mar, tá? Ora, tu não é um árvore dentista. Calma, porque eu entrei na água, não tem como sair da água, não. Ih, molhou a pena. Aqui, aqui, tá. Vê aí se eu tenho algum problema dentário. Vamos avaliar. Tem como você descer aí, siga o botão direito. Aí, ó. Vem agora. Hum, deixa eu comer uma cara que tá suja aqui. Comer uma cara? Pera aí, acho que você tem que chegar mais perto. Bapé. Ei, meu irmão, sai meio de mim. Não, bateu aqui, bateu aqui o dente. Vem aí como é que tá a situação dos meus dentes. Vem aí. Rapaz, sai que nem o da dona, viu? Como? Tá complicado. Tá mesmo? Tá faltando dois dentes aqui. É, tá amarelo, né? Não vai aclamar não, porque eu não tenho nenhum. É verdade. É isso que eu vou aclamar, né? Olha, como é que ele é... Eita, João? João? Dentista? Dentista? Você se acidentou na minha boca? Amigo? Amigo? João, levante-se. João! João! Não! Você é maior do que isso, hein? Só não cai em cima de mim. Só não cai em cima de mim. É... Não! Meu Deus! Ah! Ah! Eita! Acabotei! Começou para a Royal, né? Acho que acabou. Acho que acabou. Acabou nós três. Outro é tudo bote. Vai escolher outro bicho. Vamos aí. Chegou a hora de eu ser outro. Um. 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 Pronto. Virei aqui. Um. 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 Caraca. De frente. De frente. De frente. Onde estou? Me apareça. Estou vendo meu amigo. Estou vendo meu amigo na direita. Olha meu amigo. Eu estou vendo. É o vento da selva, meu parceiro! Vai lá, cuna batata Vai lá, cuna batata, velho Eu sou o timbão Ela é a junta Ela é o timbão Eu sou o timbão Pra mim isso é adiantar, meu parceiro Irmão, irmão Vou lhe ajudar, irmão Me ajuda Como é que vocês duas vezes vêm igual, hein Vai levar uma chifrada Vem aqui, vem aqui, leão safado Vem aqui, Alex Vem aqui, Alex, o leão Um gatinho, meu parceiro Eu não Olha aqui, olha aqui Eu sou fino demais pra isso, eu vou embora Pois eu vou embora com você também Vamos embora daqui, gente De nariz empinado De nariz empinado, digo mais, vamos conversar Acho que aqui é um momento seguro pra nós conversarmos Olha pra trás Eu acho, calma aí Vamos parar aqui e conversar, ok Todos os três aqui Diálogo, a gente fala assim, entendeu João Traga a conta dos ouvidinhos Oi, Maria, tudo bem? É que eu queria contar pra você Com o negócio aqui Eu vi você, meu parceiro aqui Mano Sai do que? Sai do que o boneco tá parado Sai do que o seu canal É muito legal É, eu acho melhor passar a distância O Gênis morreu? Morri, não sei de que Comida, velho Comida, velho, bora É isso, velho Ei, não faça isso não com meu amigo Você tá brincando? Eu faço com você, velho Olha, faço com meu amigo Não é ela comendo ali, ó É, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Com carinho, carinho Conversadinha, velho Olha pra mim, olha pra mim Vamos conversar Deixa eu beber água Com você Como é que tu sabe? Eu também tô De beber aqui um pouquinho de água Mijei desse lado Esse negócio verde é teu milho Uhum Tomou muita proteína, sabe? Aí eu estou preocupada Devemos conversar Eu acho que sem dinheiro nisso aqui Nós não podemos sobreviver Por que não? Que nisso era o laço Ah, então vamos brigar com a galera da selva ali Tem a galera ali atrás Vamos lá, no meio Tem a galera da selva? Que que é isso? Vamos entrar com a confusão ali Vamos entrar com a confusão ali Que confusão é essa aqui? Aqui, se garante não Bora-se embora Peraí, deixa eu comer Lá vai ele, Leone Deixa Se mete não nessas ideias aí, Leone Oxe Bora, galera Encontra quantos? Ai, menino Tem um tito elefante acima de mim Bora, Monquês Entra aí, né? Luta, Monquês Bora, tô aqui Sonho com o leão daqui Um crocodilo aí, meu Deus Eu acho que eu vou sair dessa água Meio preocupando Bora, entra aqui, meu véi Tô com medo daquele urso ali, ó Não, o negócio tá apanhando pra um bode aqui Isso aí é um bode? Tem um carneiro aqui, véi Que menino Eu dou Inoceronte contra a bode Entra vaca de todo mundo Oxe Que que aquele papo tá morto ali embaixo? Que caramba que falou aqui? Um espapótamo aqui Um tapode Tapode esse papótamo aqui Ô, eu vou matar Me ajuda Onde que você tá? Tô teu, tô aqui, homem Que isso? Ele não sabe diferenciar dos demais Um javali passou por cima dele, véi Todo mundo passou por cima de mim, véi Tô aqui com um rinoceronte Você quer conversar, amigo? Você tá meio triste aí Tá complicado, véi Cadê? O que javali aqui? É tu, amor? Não Caraca, eu te perco, véi Nessa confusão, véi É muita gente É aquela pedra ali Calma aí, tô vendo uma pedra É só achar... Meu Deus, o elefanto levantando uma pedra Olha aquela pedra ali Tá vendo o elefanto levantando uma pedra, amor? Calma aí, calma aí Eu vou levantar, eu vou levantar também Calma aí que eu vou levantar essa pedra Caraca, velho Olha que eu vou levantar essa pedra Olha que eu vou levantar essa pedra Olha que eu vou levantar essa pedra aqui Ah! Tô levantando, tô levantando a pedra Tô levantando, ó Vai dar boa isso aí, não Olha, levantando a pedra, João? Que tem poderes, vizinho Vai dar medo isso aí Tem poderes igual aos meus Para levantar tamanha, pedra Realmente o teu chifre é forte, véi Tem poderes igual aos meus Eu acho que daí tu não sai, não Me tira daqui Tenta sair daí, meu Me tira daqui, ô Marcos, pode sair um pouco Puxa, eu tô vendo de dentro da pedra, ó Saiu, saiu, saiu Nossa, pensei que sim Tá tudo bem Não acho que eu tô ficando gripado, não Por que? Que foi, amigo? Você tá pôs? Eu fiquei no mercado Amigo, levanta-se Ei, meu, pode me comer, véi Tá morto, o moto não fala, não O moto não fala, não Aqui é reprodução, ó É assim que funciona Reprodução? Meu Deus, eu não ouvi isso Ai, fechei o jogo Cadê alimentar, amor? Cadê alimentar, amor? Cadê alimentar, amor? Cadê alimentar, amor? Tudo, é tudo É, mas dei submissão, dei submissão Submissão Oi Será que você falou, né? Eu sei Reprodução e tu montou em mim É Não sei Se eu já te lançou aquela palma Então tome Vai no americano aí Calma aí, deixa eu pegar um bicho Entra aí, já Pronto, entrei Estou aqui Eu também tô aqui Cadê Genilso? Genilso, eu ando muito devagar Venha me ver Venha cá, Genilso Tô indo, indo, indo Cadê vocês? Tô na água, entrei na água A água é o meu lugar A água é o meu lugar Eu sou o Koda Cheguei Meu Deus, tu vai muito rápido na água Cadê? Cadê no case? Eu sou eu Tu não tô na água no case Minus tu Tô na água É tu aqui? Ah, tá na água ali Tô montando, tô montando Calma que eu tô chegando Calma que eu tô chegando Calma, calma que eu tô chegando O jacaré e a jacaroa Calma, João, meu Deus Irmã Irmã, irmã, irmã Irmã Suba, você consegue? Gente, você consegue subir? Eu sei que eu tenho força Não quero mais falar com você Adeus Não, vem cá Vem cá, vem cá Vamos nos reconciliar Que isso? Ei, ei, ei É, que é reprodução Reprodução, né? Que isso? Ó, tem uma galera chegando ali Para de me morder, velho Para de me morder João, acho que a gente tá preso De morar nesse lago pra sempre É, sai aí, pô Não consigo sair não É, velho Eu vou viver minha vida ali Não consigo sair não Não tô aqui Ô, gente Você tá morrendo É por causa da água, né? No lado esquerdo Tem um negócio de água ali, ó Se você tomar água Você morre, entendeu? Tem que tomar água Sim, velho Você me morder de novo? É o lago do cisne Entra aqui um cisne Deixa o cisne vir Deixa o cisne participar Na brincadeira aqui João de boca aberta Nardando Ah, eu quero sair Não consigo viver Mara, ninguém me der Estou tentando Estou tentando Eu consegui, João Não, nem ferrando Sai Eu consegui, João Não vou nem vendo a comida Que tem aí agora Pra vocês Tô conseguindo Isso morreu, foi Ah, comida ali Comida ali, comida ali Comida ali Vamos pegá-lo Vamos, vamos Vamos, João Vem, vem, João Se eu conseguir, você consegue Tô mais gordinho Tô mais gordinho Pega na minha mão Pega na minha mão Pega na minha mão Vem cá Não tem mão Segura, segura Segura-se em mim Segura-se na minha bica Ah, tem ideia Tem ideia, tem ideia Aqui dá Acho que dá pra dar uma volta Vá, seja forte Lute contra seus desafios E obstáculos Suba no monte Pra comer aquele delicioso urso Que era uma vez Nosso amigo Vá Vá, João Você consegue Usa as patinhas Meu Deus, velho Ele com as patinhas Foi muito bom Vamos pro lago da diversão ali Não, menino Não, não entendo nada Que eu não vou Lago da diversão Lago da diversão ali Não, não entendo nada Vamos pra aqui Me divertir Vai cagar Vou sim, caguei Vai peidar Vou levar a genito pra água Leva pra outra água Não, mas aquilo ali Era como um jacaré Devagar, né, velho É, oxe, menino Mas vai que esse negócio Deve dar real pra tu ver Se ele não dá uma bocada Vai gritando que é assim Calma, vamos Tô levando ele Tô levando pra qual água? Esse aqui? Qualquer uma Qualquer uma É difícil, menino É gordo, grande Nossa, vem com caldo Uso o rabo, uso o rabo Meu rabo? Eita Tecnologia, velho Errei Dá uma rabada Tô tentando dar rabada nele Dei, dei uma rabada Dei uma rabada Vai pro lado errado, né? Foi, foi, foi Usei meu rabo Empurra, empurra Empurra esse menino aí dentro, velho Ai, meu Deus do céu Tô difícil Não, consegui Dei uma rabada Tu viu? Poder da nadadeira, ó Iá Um poder da nadadeira Ele... Tá acabo botando Não sai me mordendo quando eu ando Não, tô andando só Tô levando porra da calda aqui Bora Leva esse menino Derruba no rio Para o enterro digno O enterro, né? Quero que as cinzas Sejam jogadas no mar Só esquecendo de tragar fogo nele Mas joga na água Joga ele lá Joga ele lá Esqueci algum procedimento só Esqueci o que foi só Mas vai Aí, ó Aí, ó Agora Boa Isso Eita, que o Elefude morreu ali na frente Isso Fica aqui Isso Conseguimos, João Nosso único feito Como o grande jacaré Não, pode pegar na briga Eu acho que vocês dois Tem que matar o elefante, velho Qual dois? Que tá vivo Esse daí tá morto da frente Aquele ali, aquele ali Aquele ali é meu Pode vir que eu pego Bora, bora Morde a canela dele Morde a canela dele Olha, cada um mordeu a perna Vai, vai, vai Tô acabando com a vida dele Tô acabando com a vida dele Tô mordendo a mão Se querer Eu vou, eu vou João, você me comeu Tava mordendo a bunda Da bunda direto, velho Foi mal Desculpa Me matou Marinha Me perdoa Tô morta Tô chorando aqui Tô chorando aqui Se mexe Se mexe É o meu fim Meu caro amigo Se mexe Amiga Se mexe Eu não vou aguentar ver Sem você Adeus Alô Acho que ele morreu também Menino, só veio o urso pra cima dele Calma aí, vamos no snowy A gente não foi no snowy Calma, deixa eu pegar o urso Tô aqui, cadê vocês? Tô lá longe Vou correndo, vou correndo Pocotó, Pocotó, Pocotó Eu acho que eu tô vendo Seguindo meus grandes sonhos Caraca, eu achei que ele ia sair uma pedra Tô seguindo meus sonhos Estão indo com meus sonhos Tá de quê? Tá de urso? Eu não É tu, João? Eu não sou urso não Mano, eu tô voando Eu vou vazar desse cara, velho Tá difícil de eu chegar perto de vocês Cadê vocês, velho? Tô vendo um urso aqui Quem é o urso? Eu tô voando, cara Quem é o urso que tá girando aqui, velho? Não sou eu, não Eu sou um corvo Achei um veado lá atrás Só eu Ah, eu vi Eu tô vendo o mesmo que eles Estou caminhando Eita, tô aqui voando Marinha, vai pra cá, Marinha Traz costas Bambi, Bambi Tô aqui, Bambi João, você tá aqui de costas? Eita Interdito da terra João, você não tá aqui, não Tratou as costas, mulher Ah, tá ali Quem é esse urso contigo? Tá me comendo, tá me comendo ele Brincou ele aí Trai ele pra cá não, homem Sou só um viadinho Eu sou um Bambi Eu vou dar chifrada nele pra você, calma Ah, vou, dê logo Vou dar chifrada, ó Tome! Dê logo, vai Ginius veio salvar nós Mano, esse cara entrou aqui, velho Ginius veio salvar nós Esse urso louco aqui atrás dele, Ginius Eu entrei na terra e morri, velho Ginius? O cara não dura um jogo, velho Mano, juro Você vai ter rei, cara Subie, subie a seta Deixa eu identificar, Revgt Tô indo embora porque, mano Eu acho que eu tô vendo o meu amigo Jinius novamente Perecendo, ó É ele aqui É ele aí mesmo? Eu acho que é ele aqui, ó Não é ele aqui? Eu acho que é Deixa eu ver, velho Vê se ele não é Acho que era ele mesmo Faça oração e dedicação ao nosso amigo, vá Ah, Jinius Você foi uma boa pessoa Olha minha boca Tô vendo Jinius Você é Eu acho que o olho mal de pé Muito especial para mim você vai ter que fazer pra mim também agora amar a minha ex-amiga morreu mas eu sinto que meu destino também está próximo o mundo não tá fácil pra ninguém meus amigos, Genil estava com doença mortal e no metal e eu ele morreu no falar de mim incrível, galera o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado, que a gente vai curtir deixe seu like, que é muito importante para o channel comentem se acharam aí, teve muito sentido não mas foi legal, deixe seu like, espero ver vocês em breve, tchau tchau tchau